Vem zoando pra rap de paz e amor! Vem! Vem zoando pra rap de paz e amor! Olha só, eu queria agradecer a Clara, ao Zezinho, porque hoje eu sou o Márcio do Cacuia. Agradeça esse concurso. Então hoje eu estou representando a minha galera, agradecendo com esse rap aqui, ó. O bonde do Cacuia, vem curtir o pão de pilar, quer ouvir? Vamo lá! Opa! Os bailes da Zezê eu curto em qualquer lugar. Sapo Pemba! Perdoa os alemães, eles não sabem o que falar! Vamo lá Cacuia! Espinho que machuca! Demorou! Vamo aqui comigo, ó! Opa! O bonde do Cacuia vem curtir o pão de pilar, quer ouvir? Vamo lá! Opa! Os bailes da Zezê eu curto em qualquer lugar. Novamente nesse baile nosso bonde vem zoar. O Cacuia lá da ilha veio se apresentar. Seja com o cacareco, que virou cacarecão. A coisona que arrebenta, ou então o bagulhão. Mas o bonde do Cacuia, eu repito, é na moral. Vem pedir paz e amor, e curtir o festival. Quero ouvir, vamo lá! Opa! O bonde do Cacuia vem curtir o pão de pilar. Quero ouvir, vamo lá! Opa! Os bailes da Zezê eu curto em qualquer lugar. Começo a zoar na noite e fico até o fim. Eu queria que na ilha existisse um bailes assim. Muita gata nessa festa, dá até pra escolher. Tanto faz do lado A, ou então do lado B. Mas o bonde do Cacuia, eu repito, é na moral. Vem pedir paz e amor, e curtir o festival. Quero ouvir, vamo lá! Opa! Vem curtir o pão de pilar. Quero ouvir, vamo lá! Vem! Opa! Os bailes da Zezê eu curto em qualquer lugar. Pros amigos de responsa eu vou mandar o meu alô. Mas quem quer é a Nova Holanda e o bonde do Parador. Mangueira de Caxias, coqueiro, Miguel Coutor. O Rio, o NPS, é ilha do governador. E também tem os amigos que eu dou sempre uma moral. Posto o bravo, 5 de julho e o mulão do Pantanal. Quero ouvir, vamo lá! Opa! O bonde do Cacuia, vem curtir o pão de pilar. Vem! Vem! Opa! Os bailes da Zezê eu curto em qualquer lugar. Novamente nesse baile, nosso bonde vem zoar. O Cacuia lá da ilha veio se apresentar. Seja com o cacaréco, que virou cacarecão. A coisona que arrependa, ou então o bagulhão. Seja lá no Chaparral, Santa Cruz ou Renascer. Só que eu prefiro o pão, mais um bailista. Canta comigo, Cacuia! Os bailes da Zezê eu curto em qualquer lugar. Os bailes da Zezê eu curto em qualquer lugar. Os bailes da Zezê eu curto em qualquer lugar. Assim ó! Espinho que machuca! Quero ouvir, vamo! Espinho que machuca! Cacuia! Alô, sapo! Valeu, rapaziada do Cacuia! Esse é o rap humildemente do Cacuia. Valeu, caraquinha! Valeu, Vander! Fui! Tchau, 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 tchau!